Oi gente, aqui quem está falando é cantora Elaine Tini do Forró do Moído e eu estou aqui nessa data tão especial que é o Dia das Mães pra parabenizar todas as mamães do Brasil, mandar um super beijo no coração de cada uma e falar pra vocês o seguinte, sempre quando chega assim no Dia das Mães a música que mais me lembra a minha mamãe, que mais me recorda, que vem no meu coração e que vem na minha cabeça, é essa daqui, escuta bem, vou cantar um trechinho pra vocês Mãe, a vida foi você quem me deu e a cartilha me fez entender Feliz Dia das Mães pra todas as mamães do Brasil! Grande beijo!